Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, tá? Desde já sejam todos muito bem-vindos. Tá bem? Aqui em Terramo, em Coreia do Sul. Pra quem ainda me conhece, tá? Eu sou a Anny, tá? E pra você que tá chegando agora, eu convido a você a se inscrever no nosso canal, acionar a notificação, compartilhar com todos os teus amigos e ganhar uma nova família aqui em Terramo. Tá certo? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o presente que a minha sogra ganhou, entendeu? E aí, olha aí, ó. Essa muriçoca, menino. Pois é, tem na Coreia, entendeu? Gente, a comunidade aqui, tão vendo? Pois é. Eu vou mostrar o restante quando eu vim vindo. É claro, né, gente? Ninguém vai indo e voltando, né? Mas aí a gente vai aqui, né? Gente, me perdoa, meu português quer ver? Eu que troco, entendeu? Mas então, vamos lá pra casa da minha sogra agora. Aí quando eu voltar, eu vou passar por dentro daqui, de onde que eu moro. Entendeu? Pra vocês verem mais. Então, bora lá na casa da minha xiaomunia. Entendeu? Que ela ganhou um presente. Mas ela merece, ela merece. Entendeu? Ela merece, porque, né? Quem é que não quer dar o melhor pra sua mãe, não é mesmo? Pois é, gente. Então, eu vou dar-lhe uma pernada. Então, antes de eu dar essa pernada, eu já volto com vocês de novo, tá? Pra gente não se perder aqui. Gente, não eu, né? Gente, se você tem alguma curiosidade, alguma dúvida, deixa no comentário abaixo, tá? Que aí eu mostro pra vocês. Tá certo? Então, mostro, converso com vocês. Dúvida, comentário, né? Deixa no comentário abaixo, tá, gente? Então, deixa o nosso codô. Se inscreve no canal, compartilha com tudo e todos. E ganha uma nova família. Aqui em Terramingo, tá? Então, gente, eu vou cortar aqui. Porque senão vai ficar muita viagem. Entendeu? Muito longo. E aí eu chego lá, eu mostro pra vocês. Porque ela pediu pra mim lá já faz um tempo, sabe? Mas aí foi que eu não tive tempo de ir. E daí é isso, entendeu? Olha, gente, que bonito. Então, eu vou deixando vocês com essa imagem aqui. E vou correr pra chegar logo na casa dela. Aí quando eu chegar lá, eu volto com vocês, tá bem? Então, eu deixo vocês aqui, tá certo? Até já. Oi, gente, cheguei. Porque eu dou-lhe uma pernada pra eu poder chegar aqui, entendeu? Então, eu já tô aqui no condomínio dela. Que era o antigo, né? Que eu morava. Vocês lembram, né? Então, pra você que não sabe, confere aí no canal. Que tá tudo lá. E aí eu tô morando um pouquinho distante. Não é tão distante, mas é uma pernada. Tá? Então, pra você que aí, ó. Gosta de ver mais da cultura coreana. Pois é. Eu, como eu optei por aprender, é por isso que eu faço, né, gente? Porque, assim, eu sou mãe. Ela também é mãe, né? Minha sogra. E hoje é ela, né? Que ela tem uma saúde mais delicada, né? Hoje é ela e no futuro é eu. Então, a gente nunca sabe da sorte. E aí, olha como tudo arborizado, bonito, né? Esse verde lá. É... Eu ajudo, sabe, gente? Mas nesse intuito mesmo. Porque... Pro meus filhos ver. Né? E pra no futuro... Eles cuidarem de mim também. Mas se não... Deus sabe de todas as coisas, né? Então, gente. Acabei de chegar. Bora, bora lá? Bora lá. Na casa da... Da minha xilmoni. Desculpa que tá um pouco meio com comer, né? Bora. É nóis, hein? Com dor. Deixa eu ver. Vai, minha noção. Bora. É agora. Simbora. Gente, vai cortar um pouquinho aqui? Eu já volto. Tá bem? Até já. Gente, cheguei aqui. Casa da... Da minha xilmoni. Ai, Maria, meu dançora. Ai. Então, gente. Bora lá ver o presente dela. Tá aqui. Vamos lá, então. Ela que me chamou, né? Quando chama, sempre a gente se convida, né? A gente vende com força. Então, bora lá, gente. É, ó. Cadeira dela de massagem. Bora lá? Eu não sei nem como é que é, minha gente. Mas, ó. Ela... Ela ganhou. Já faz uns dias aí, sabe? Daí ela queria me mostrar isso aí. O que ela ia fazer, minha gente? Pera aí um pouquinho. Que eu tô olhando. Casa dela. Você já sabe, né? Que é a casa dela, né, minha gente? Deixa eu ver aqui. Tá tudo ok? Tá tudo ok. O quartinho dela. Ó. Tá tudo no ok aqui, gente. Quartinho do povo. Né? Você já conhece aqui, né? Então, tá tudo certo. Bora lá. Deixa eu ver se eu consigo, né, minha gente? Bora ver. Deixa eu ver. Para lá. Gente, é nos controles. Eu não tenho que segurar pra mim, não, tá? Gente, me perdoa que meus vídeos não tem edição. Porque, assim, eu acho que fica muito superficial. Portanto, eu faço só assim mesmo. Entendeu? É sem edição mesmo. Aí fica melhor. Pera aí, gente. Deixa eu ver como é que funciona aqui. Bora. Gente, tem essa... Tudo isso aí. Vocês estão vendo aí, ó? Tem todos esses negócios aí, ó. Eita, colega. Bora? Ó. Foi. Agora vai subir. A bicha vai subir, ó. Ai, minha gente. Não dá pra mostrar muito, ó. Eita, meu irmão. Tá amassando, ó. Vai. Eita, meu irmão. Tá fazendo tudo isso aqui de mim. Ave Maria, gente. Pera aí. Deixa eu botar mais um bocadinho que pode ir lá no meu furico, né? Olha, o negócio é bom, viu? Vocês estão escutando o barulho? Gente, tem até essa parte aqui da irmã, ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Ela tá esmurrando agora. Pera lá. Pera lá pra não tremer muito aqui. Ah! Pera lá. Eita, meu irmão. Tá bom, viu? Vá lá. Tá bom, viu, minha gente? O negócio aqui tá, ó, bom demais. Eita, meu irmão. Olha, vai lá no furico. Olha, meu amigo. Não quero outra vida mais, não. Só essa. Eita. Gente, aqui tá no verão, ó. E as muriçotas soca, viu? Tá tudo me coisando. E vocês estão bem? Gente, vocês já tomaram a vacina? Bom, se você tomou já a vacina, gente, usa a máscara, tá? Porque isso não quer dizer que você está totalmente livre de não ser infectado, tá? Use a máscara, por favor, gente, de verdade. Tanto previnha a sua vida quanto a do seu próximo. Usem a máscara, tá? Aqui na Coreia tá assim. Entendeu? Tão esperando já a próxima. Ó, meu Deus. Nossa senhora, meu irmão, tá amassando, ó. Eita chibata, olha. Mulher, não dá, não. Pera aí. Mulher, eu vou sair aqui. Pera lá. Ô, minha gente. Meu irmão tá amassando agora. Tá amassando até os quartos. Não, mulher. Pera lá. Eu vou ter que sair aqui. Ô, minha nossa senhora. Não dá, não. Não tem condição, não. Porque ele deita, gente. Ele tá bem curvado. Vocês pensam que eu tô sentada, mas não tô, não. Porque o bicho vai... Pera lá. Não, mulher. Eu vou ter que... Tá abaixando, ó. Tá abaixando mesmo. Minhas camelas. Tá abaixando. Ó. Ai. Não, gente. É porque não dá, não, cara. Não. Não, não dá, não. Eu achei que era até bom, mas agora não tô mais rachando, não. Eu vou... Pera lá, minha gente. Porque não tem edição. Me perdoe. Pera lá mesmo que... Bora, minha irmã. Bora. Olha. Ela... Ela levanta, minha gente. Ela levanta essa perna. Quer ver? Rapinho. Ô, minha gente. Não sei se pera lá. Vai. Ó, vocês estão vendo? Sobe ali, ó. Eita. É bom, viu? Mas esmurra muito. Olha aí. A gente se deita ali, tá vendo? Ó. Desse jeito, né, gente? É o novo. Pois. Vocês já viram, né? Tá tudo certinho. Certinho. Presente desse, olha. Não é não da hora? Ô, gente. Desculpa que tá meio escuro aqui. Ó. Agora ficou melhor. Pois é. Fica desse jeito aí, ó. Olha. É bom, viu, minha gente? Mas... É bom e não é. Porque é que tá esmurrando muito as costas. Mas é de matagem, ó. Quer ver? Ó. Tá tudo ali se tremendo. Pois é, minha gente. Pra você que já tem essa cadeira, é massa. E pra você que não tem, como eu. Aí vem na casa dos outros fazer, né? Peraí que eu vou desligar aqui pra mim. Né? Então, eu vou aqui pegar uns panchãs. Na casa dela. Porque ela me ofereceu. Né? Deixa eu ver o que que tem, né? Vala, mulher. Eu vou separar. Então, gente. Eu vejo vocês já voltando, tá? Até já. Eu já volto com vocês daqui um pouquinho. Tá bem? E aí a gente conversa mais. Tá certo? Qualquer dúvida, qualquer curiosidade. Entendeu? Deixa no comentário abaixo. Então, deixa o nosso Cudor. Que tá tudo nos conforme, tá? Então, é isso, gente. Eu vou indo aqui e já volto com vocês. É porque eu vou pegar os panchãs. Entendeu? E... E volto com vocês, tá? Gente, vocês estão vendo ali, ó? Aquele ali... É... Aquele daqui é meu sogro. Esse aqui é pai dele. Ali é o pai dos meus filhos e eu. Entendeu? É. Tá tudo certo. É. Entendeu? Então, gente. Eu vejo vocês no próximo... No próximo vlog não, minto. Porque não tem edição. Eu já vejo vocês, tá? É rapidão. Deixa eu só terminar de fazer. Porque eu vou botar o telefone pra carregar. Porque senão é descarregar. Tá bom? Então, até já. Já volto com vocês, tá? Olha aí, ó. Então, tá. Até volto. Até volto. Gente, antigamente usava esse tipo de guarda-roupa, ó. Bonito, né? Pois é. Então, como não tem edição, é só assim, ó. Do virtual pra real. Tamo junto. Tá certo? Então, vamos deixar nosso cudor. Eu já volto, tá? Até já. Oi, gente. Voltando aqui. Então, já vim lá porque eu fui trocar as coisas da planta dela. E deu um talento lá no quarto dela, sabe? Porque ela tá com um problema de circulação, sabe? E aí, ela não tava podendo tá manuseando as coisas. E aí, eu fui lá. Gente, eu vou passar aqui pra comprar... Como que chama? É... As cream, pras crianças. E daí... Ah, não é que todas as cagué daqui tenha, tá, gente? Essa daqui não tem atendente. É tudo nos automáticos. Tu passa o cartão... Olha, meu cabelo tá igual de uma raposa. Viram? Desbotou um pouco. Tá vendo? Parece uma raposa. Mas eu gostei. Entendeu? Gente, aqui já é a parte do meu condomínio, tá? Não é o meu condomínio, tá, gente? É onde que eu moro. Então, peraí. Ah, minha sogra não apareceu porque... Ela foi lá na casa de uma amiga. Dela. Então... Não precisa passear também, né? E daí... Ela foi pra lá. E aí, eu fui lá na casa dela. Então, minha gente, bora logo lá no negócio do... Da cagué do ice cream. Porque, gente... Você chega na altura da vida, né? E... Eu vou mostrar pra vocês. É melhor. Gente, deixa eu falar. Aqui na Coreia... Não foi aceita a vacina... Da Rússia... E nem a da China. Entendeu? Outras foram aceitas. Mas essas daí, não. Entendeu? E vocês? Já tomaram? Deixa o comentário aí embaixo, tá? Gente, aqui são cinco parques. Aqui fica a escolinha da minha filha. Nessa parte aqui, ó. É, fica a escolinha de piano. Ó. Lá, fica a escolinha dela de piano no segundo andar. E do outro lado fica a escolinha dela. Que é tudo ragone. Ragone é a escolinha de reforço aqui. Aí tem algum nome específico aí. De piano, de guitarra, de canto, de dança. De dança em outro bairro, mais distante. Entendeu? Então, pera um pouco. Gente, é aqui. Tá vendo? Ó. Aqui fica a cagué dos ice cream. Pra cá, fica as outras. Entendeu? Essa aqui é de tiquinho. Matã. Eu vou no matã também, que eu tenho que comprar marshmallow. Sabe aqueles marshmallow assado? Vocês gostam? Pois a mina em casa gosta. E daí, como a Clara não tá aqui. Ela tá no ragone. Aí eu, ó. Fino, né? Então. Aí eu venho só eu, né? E sem fazer adição, por exemplo. Gente, é assim, ó. Aliás, ele monitora na câmera. Né? Aqui a gente passa o cartão. Ali tem um ponto. Tá? É... Vou usar a escolinha aqui, ó. Deixa eu fazer um zoom. Ó. Anion. Pera aí, minha gente. Gente, esse aqui é o cobogi. Cobogi? É. Minha gente, você chegar na altura da vida. Tem que comer. Um ice cream na camisinha. Que é... Vou levar uns quatro. Entendeu? Vou levar uns quatro pra nós. Se você chegar aqui na Coreia, você pode me comer mais eu. Entendeu? Ó. Vou levar uns quatro aqui pra comer. Porque lá em casa eu já tenho, mas eu gosto desse daqui. Porque eu lembro do chupi-chup lá do Brasil, sabe? E... Ó. Estão tudo me vendo ali, ó. Ó. Nós. Nos vendo. E aqui passa o Coisa. Então, pera aí. Deixa eu só... Pera aí, minha gente. Só um instante. Que aí vocês vão vendo tudo. Deixa eu passar ali. Deixa eu deixar minhas coisinhas aqui. Pera lá. Deixa eu deixar mais distante ali. Ó. 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 E aí... Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, eu vou ter que deixar esses ice cream aqui E eu já volto Porque eu vou na outra loja comprar marshmallows Aí eu volto Porque vocês viram que o meu quarto não funcionou aqui Então eu vou deixar aqui os ice cream E a gente vai aqui no limata Comprar marshmallows, tá bom? Espera um pouquinho Deixa eu virar aqui Aí Bora, gente Não comprei porque Vocês viram que o meu cartão não passou, né? Então eu não vou comprar Deixa eu até tirar aqui Ai, meu Deus Não, eu não vou comprar Gente, eu já volto, tá? Deixa eu só resolver aqui Que eu já volto Até já Pra o vídeo não se estender Deixa eu vir aqui nesse mato E vamos ver se o meu cartão passa aqui Porque vocês viram que não passou, né? Vocês viram lá a minha agonia Então bora lá Vou comprar marshmallows Ó, um instante Desculpa, toque O vídeo vai ser grande Olha, tem de um pulo aqui Deixa eu ver o marshmallows Porque eu tô procurando, tá, gente? Pera, só um pouquinho, gente Porque quem vem comprar essas coisas É a Iona, não é eu, não Tá, e ela que falou que aqui tem Vou procurar, tá, gente? Gente, a gente não der Oi, gente, desculpa Pra vocês andarem um pouco comigo também, né? Gente, eu vou perguntar da mulher Na minha agonia Diz, é só O quê? Né, onde? 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 Né, não, onde? Onde? Onde está? É, é? É, aqui, tá, gente? Há um pouco aqui, gente? Ah, ontem um pouco aqui, gente? Ah, tá? Eu acho que aqui, gente? Vou ver se meu cartão passa, né? E aqui é o maior? Ah! É isso, é uma nova pergunta. Passou, errou? Está descendo? Passou, gente. Agora, bora lá de novo na soveteria. Né? Porque eu quero mostrar esse askrim pra vocês. Entendeu? Porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. Na tua cidade é como se chama. Aqui na Coreia fala askrim mesmo. Mas lá na minha cidade falava din-din, garrafinha, chup-chup. Chup-chup não, chup-chup é o pessoal do sul, né? Na tua cidade é como? Bora lá, bora ver, gente. De novo, lá vai eu. Perdão pelo mundo. O que a gente vai se estender? Vou pegar de novo os askrim. Os quatro lá. Aí eu vou ver se vai passar. Vamos lá. Olha aqui dentro de sua. Vai assistir, não. Você viu? Olha o sal. Vamos lá, tudo. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí ó Bora ali na quadra Né? Deixa eu ver O racinho ta passando ali Não E daí Bora lá pra quadra Rapidão Rapidão Bora pra quadra Pra vocês verem aqui Porque gente aqui é grande Eu achava que era pequenininho Mas não é não Deixa eu ver menino Acho que era até foro Tá vendo? Gente desde já Sejam todos bem vindos tá? Muito obrigada Por vocês estarem aqui De verdade Coração mesmo Me perdoe que meus vídeos Não são editados Nada é profissional Entendeu? Que eu sou pessoa comum Como você que me assiste agora Entendeu? Gente meu cabelo desbotou um monte Mas eu não to nem aí não Tô feliz Olha só daqui já deu pra me andar umas três quadras Acredita? Pois é E aqui onde que eu moro É muito muito arborizado Eu vou aqui nessa quadra que é de Se que é de beisebol Sei lá de que que é Mas é A Clara faz aqui podu Que é skate Então ela faz nessa quadra aqui de trás Vou mostrar pra vocês Então eu gosto muito daqui gente Porque a cidade aqui é muito tranquila Sabe? E Sem falar que tipo É segura Entendeu? Aqui na Coreia é bem seguro Então bora lá Essa aqui é a quadra ó gente Tá vendo? Que tem um moço ali fumando Aí a gente vai sentar nessa parte daqui Que eu vou conversar um pouquinho com vocês Obrigada por vocês estarem aqui comigo hein? Ó Bora sentar aqui Eu sempre venho aqui Porque eu tenho que estar olhando aí ou não né? Aí eu venho aqui Então quando tu vier me visitar Aí vocês vão ficar aqui mais eu Deixa eu ver Tomara que não caia rapaz Tomara que não caia Gente então Ó Esse aqui é o ice cream Na camisinha que eu falei pra vocês Ó Tá vendo? O ice cream na camisinha gente Vocês já tinham visto isso? Eu não Mas eu E a gente tem uns gatos aqui ó Que eles são maiores do que o meu cookie Olha gente como é Tem um pássaro ali Que o gato tá lá mulher Hum É bom viu? E aqui tá É bom porque Não tem perturbação né minha gente? Não tem perturbação então tá tudo certo Gente esses gatos são tão bonitos Ele tá doido pra pegar O pássaro ali ó Deixa eu ver se eu cresco mais Não dá não Mas ele quer pegar o passarinho que tá ali ó Né? Hum Então é gente pera lá Gente eu vou finalizando com vocês Que eu vou comer máscara e vou ligar pro Lucas Ainda não cheguei em casa não Ainda tem que Voltar pra trás Eu vou correr atrás desse gato Porque ele vai querer pegar o pássaro Eu não vou deixar não Ó Deixa de ser psicopata rapaz Querem pegar o pobre do pássaro Pô Tô dizendo Vai pegar o pássaro não Hahahaha Hum Hum Não menino deixa não Gente Eu vou deixando vocês Com vocês que eu tô parecido O cão chupando manga aqui com esse negócio né? Ó E vou pra minha casa querida Vou tomar um banho Lavar meus órgãos genitais Pra ficar zerado E volto com vocês no próximo vlog Tá? Gente vocês gostaram da cadeira da minha sogra? É... Anjata Ouijá Eu nem lembro o nome do... Como que chama Depois eu boto aí pra vocês Ah meu Deus do céu Tinta chonel Gente Antes que eu finalize esse vídeo aqui Deixa eu pegar Como que chama Esse chocolate lá Pra quem gosta né? Eu sou comer muito desse aqui Me dá uma diarreia Certeira Ó Que eu mostrei pra vocês É igual aquele lá Que tá branco ó Eu vou abrir aqui Só pra mostrar pra vocês mesmo Não sei se eu já mostrei Em outros vídeos Mas eu vou mostrar de novo Olha aí É igualzinho Tá vendo? Dá um desconto aí Pra minha unha viu? Que eu tava limpando as coisas ali Não, eu fui ajudar ali Na casa da minha sogra né gente? Fazer tudo não Mas eu fiz bastante coisa lá pra ela Tadinha da pobre Então gente Eu finalizo com vocês tá? Aqui ó O gato não pegou o pássaro Que eu não deixei ele Sumiu Quero saber desse gato Que é um pássaro aqui pra ver Não dou um pau nele Pra não pegar o pássaro não Pode não Gente então Eu vejo vocês no próximo vlog tá? Qualquer dúvida Qualquer curiosidade Deixe no comentário abaixo Tá certo? Muito obrigada Muita gratidão pra você que ficou até aqui Se você tiver dúvida Curiosidade sobre a Coreia do Sul Deixe no comentário abaixo Valeu? Então na moral Like sem moral de like também Não tem problema Tá certo? Então é isso aí Dite um tchan para o povo do Brasil Tá gente? Então ó Que Deus possa abençoar o seu lar A cada dia Tá bem? Qualquer coisa eu tô por aqui Vejo vocês no próximo vlog Tá certo? Valeu Kudo Fui